Ao lado da voluntária Ercília, que nos recebeu muito bem. Lugar maravilhoso de muita paz. Vale a pena conhecer. Amém. Foi um dia maravilhoso. Um lugar excelente. Obrigada. Amém. Ela fica situada na estrada do Morro Grande, 870, bairro Dos Fingos, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Amém.